Escolha uma bruxa e receba um conselho. Se você escolheu a bruxa número 1, ela vem te dizer que alguém retorna para a sua vida nos próximos dias. Isso mesmo, alguém que esteja bloqueado, alguém que você não esteja conversando e que você está com muita saudade. Aguarde com muita fé. Para você que escolheu a bruxa número 2, essa bruxa traz para você prosperidade financeira. Nos próximos 7 dias, você vai ganhar uma quantia absurda de dinheiro ou alguém vai te pagar um dinheiro que estava perdido. Receba com gratidão. Se você escolheu a bruxa de número 3, ela vem falando que traz para você uma reconciliação. Alguém que você está longe ou que você acabou de brigar ou até mesmo está vivendo com outra pessoa, vai se reconciliar com você. Vai querer o seu amor. Agradeça essa benção. Se você escolheu a bruxa de número 4, ela vem te dizendo que alguém que te deixou e te fez sofrer, nesse momento sofre também. A lei do retorno chega para todos. A que se faz é a que se paga. E essa pessoa, nesse momento, está sofrendo.